Olha, aqui no Paraná nós tivemos 1.004 pessoas no contágio da doença apenas ontem registradas pela Secretaria de Saúde do Paraná. E nós tivemos 58 mortes. Só que isso provavelmente seja o acumulado no final de semana, que nós tivemos muitas pessoas de folga, as pessoas que fazem a tubulação, que jogam no sistema os números de todo o Paraná. Aqui em Curitiba nós tivemos 10 mortes, segundo a Secretaria de Saúde do Paraná, e 6, segundo a Municipal. O alerta aqui que nós temos hoje é para Ponta Grossa, onde ocorreram 5 mortes. E ali a Secretaria da Educação vai abrir as escolas experimentalmente. Nós tivemos também casos, que nós precisamos ficar atento aí, em Londrina nós tivemos 3 mortes, olha, é bem pertinho de Maringá. Vocês precisam tomar cuidado que esse vírus aí não veio para fazer de brincadeira. Mas a coisa é certa. Em Londrina agora, alguns colegas particulares vão voltar para as aulas e acredito aqui que daqui para frente não tem mais como segurar e os nossos filhos terão aula durante o verão inteiro.